Olá, tudo bem? Eu sou a Tayane e hoje estou aqui com você para mais uma prática de Yoga. E hoje vamos fazer mais um pranayama, uma técnica de respiração. E como é que vocês estão fazendo as respirações dia a dia? Estão lembrando de fazer a respiração completa? Aquela que traz o abdômen bem para frente? Essa você pode fazer durante todo dia, ela é principal. E as outras você pode separar 5 minutinhos para você fazer, para você se acalmar, para que a ansiedade melhore, tá bom? Então hoje a gente vai fazer o Ujjay Pranayama, que é uma respiração que é muito fácil, não é difícil. Mas precisa um pouco mais de atenção, tá? É uma respiração que você inspira pela uma narina e expira por outra. Então eu quero que você faça as mãos em Yana Mudra, uma vai repousar e a outra levemente você vai obstruir a uma narina. Sempre começando, obstruindo a direita e inspirando pela esquerda, tá bom? Então a gente só vai trocar de narina com os pulmões cheios. Então preste atenção aqui antes de fazer. Ó, você obstruiu delicadamente a direita e inspirou pela esquerda. Por mãos cheios, troca. Obstrui a esquerda e expira pela direita. Inspira pela direita. Inspira pela direita. Pulmão cheios, troca e expira pela direita. Troca pela direita. Trata por mãos cheios e expira. Então vamos lá comigo? Obstrui a sua narina direita. Inspira pela esquerda. Pulmão cheios. Troca. e expira pela direita. Inspira pela direita, obstruindo a esquerda, troca com mãos cheias e expira pela esquerda. Está ok? Vamos lá. Mais algumas respirações. Inspira, troca com mãos cheias e expira pela direita. Inspira pela direita, troca com mãos cheias e expira pela esquerda. Está bom? Então vamos lá. Consciência na sua respiração. Consciência na sua respiração. Bem devagar e profunda. Amém. Então vamos lá, mais uma vez, inspira pela esquerda, troca com os pulmões cheios e inspira pela direita, inspira pela direita e troca com os pulmões cheios e finaliza sempre pela narina, começa e finaliza pela narina esquerda, tá ok? Então você pode fazer isso durante o seu dia, 5 minutinhos por dia, pode fazer 10, 15, o tempo que você conseguir, tá bom? Pode se sentar em uma cadeira, sentar em um poltron, no chão, onde você se sente confortável, tá? Mas o importante é sempre praticar. Todos esses pranayamas ajudam muito na nossa capacidade pulmonar e a nos acalmar, para a gente ter um dia tranquilo, com mais equilíbrio e paz, tá bom? Então hoje eu fico por aqui e pratique, pratique pranayama todos os dias. Namastê e até a próxima!